O que é isso? Está lá um amigo meu que foi jogar, o MEC, já não vinha jogar torneios para ele há 3 anos, decidiu vir jogar este. Está engraçado. Muito bem, Figueira, com 200 jogadores, o que é que te parece? Estás cheinho, listas, esperas gigante. Ah, parece-me bem, porque também estamos no verão, não é? Então é normal esta etapa ter esta quantidade de gente. É sempre bom para a modalidade. Muito bem, para a modalidade, muito bem. E nesta modalidade, como é que está a correr o torneio? Está a correr espetacularmente bem, joguei duas mãos. Estou muito contente, diretamente do Algarve para a Figueira para falar tudo. Veja a steca inicial? Sim, acho que sim, até deve ter um bocadinho mais agora. Sei lá, está a correr normal. Muito bem, logo à noite, vamos todos para o Borgantim? É, não sei. Mas acho que sim. Eu acho que sim. Muito bem, vou deixar estes meninos descansar. Vocês já sabem, sigam o live report do Pogra.pt.com e se logo à noite estiverem aqui, vamos todos ao Borgantim dançar um bocadinho, porque esta comunidade gosta de estar todas juntas e divertir-se, não é? Obrigado.